Como atualizar o aplicativo Facile? Quer saber mais? Eu sou Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais Inscreva-se, deixa o like e compartilha o vídeo Bom pessoal, nesse vídeo eu não vou enrolar muito, eu quero mostrar pra vocês como fazer a atualização do aplicativo Facile E outra dica que eu quero mostrar pra vocês, que fica até o final do vídeo, que vai corrigir todos os bugs do aplicativo Lembrando aí pessoal, que o aplicativo Facile, só resumindo aí, ele dá o desconto nos produtos, muitas pessoas estão comprando dentro do aplicativo Vou abrir aqui o app só pra mostrar pra vocês, e olha só, várias promoções aqui dentro do app Bem bacana, agora que tá chegando aí o Natal e o Réveillon, agora é um momento bom pra poder realizar a compra dentro do aplicativo Então eu vou sair aqui do app e vou mostrar pra vocês como realizar essa atualização Claro, quem usa Google Play Store ou App Store vai fazer o mesmo procedimento Eu vou abrir aqui a Play Store, vocês vão digitar aqui, Facile E vai abrir aqui o aplicativo, vai aparecer a opção aqui, atualizar, no meu caso eu já atualizei Depois que atualizar, vocês vão clicar aqui em abrir o aplicativo E é bem fácil, não tem segredo, parece ser uma coisa de sete cabeças Tem algumas pessoas que são leigas e não sabem fazer a atualização do app E a outra dica que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, eu vou voltar aqui Vocês podem perceber uma coisa pessoal, que eu sou beta do aplicativo Por que ser beta do aplicativo, tá? Aqui mesmo na parte de baixo ele fala, você é um testador beta Você verá novos recursos antes das outras pessoas, tá? Ou seja, você vai receber as novidades, né? Possível correção dos bugs que acontecem dentro do aplicativo Ou seja, qualquer novidade que tiver no aplicativo você sempre vai receber primeiro que as outras pessoas Então pessoal, seja um testador beta do aplicativo pra corrigir os erros e receber as novidades em primeira mão Então, pra ser testador beta, essa mesma parte você vai descer um pouquinho mais abaixo aqui E aqui vai estar escrita uma opção, seja um testador beta do app No meu caso, eu já sou um testador beta, por isso que aparece uma opção sair ou saber mais, tá bom? Eu não vou sair porque eu não tenho problema nenhum com o aplicativo Seja um testador beta, seja rápido, tá pessoal? Porque as vezes atinge o limite de testador e beta lá Tem um limite não sendo possível ser todo mundo sendo um testador beta Poucas pessoas sabem disso E é isso, tá pessoal? Você é um testador beta, futuras atualizações incluirão na versão E pra quem é testador beta também, que eu quero dar outra dica É, toda vez você tem que ir lá na Google Play Store e fazer a atualização do app, tá bom? Pra corrigir os bugs no aplicativo Facile Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Obrigado Fui!